Oi gente, tudo bom? Tô aqui pra falar especialmente com a Sopranos. Esse aqui é o kit voz da música Tudo Que Eu Vivi, então presta bastante atenção pra você arrasar. Começa com o solo, então vamos esperar um pouquinho. Os sabores que daqui provei Levo comigo os abraços que ganhei Mas se tiver que definir em uma só palavra Resumir a minha história numa só canção Se dessa vida eu levasse um só nome Ele é Cristo Tudo Que Eu Vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não nada é melhor Não nada me falta Eu encontrei Prepara que a gente já vai entrar, tá bom? Eu Cristo Tudo Que Eu Vivi Tudo Todos os gostos Tudo o que eu consegui Tudo o que eu nem sei Nada é melhor Não quero mais nada O meu Jesus Ele é a paz da minha história Ele é a doce companhia do meu coração Oh 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 Tem uma divisão entre o primeiro soprano e o segundo. Eu fiz o primeiro, agora eu vou fazer o segundo. O meu sorriso mais sincero Esperança a cada novo amanhecer O amor seguro que ninguém pode ouvir Continua, todo mundo junto. Que minha boca esteja cheia da sua palavra Seja o tema incansável da minha canção Que minha vida só aponte esse nome Cristo Tudo que eu vivi Todos os amores Terras que pisei Amigos que ganhei Não, nada é melhor Eu encontrei Meu Cristo Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que alcancei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Pode ser um rei Com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Tudo que eu vivi Tudo que eu vivi Todos os castelos Tudo que eu cansei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Nada é melhor Nada 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 Esse trecho final Eu fiz o primeiro soprano Agora eu vou fazer o segundo soprano Tá bom? Tudo que eu cansei Tudo que eu nem sei Nada é melhor Nada 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 Muito bem, então espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida que vocês tiverem Dá uma olhadinha lá no site Que tem a nossa partitura, tá bom? Eu tiro todas as dúvidas Se não seguem do Vocal nas redes sociais Faça isso E um beijo Fique com Deus Se você acompanha e curte o Ministério do Vocal Livre E quer nos ajudar a continuar fazendo música E compartilhando esses kits de outras coisas legais com vocês Apoie o nosso Ministério Pra você fazer isso Basta acessar o link do apoia.se Na descrição do nosso vídeo E fazer a sua contribuição E fazer a sua contribuição